Olá a todos, como vão vocês? Hoje trago para vocês o cover, Moon Teol, espero que gostem, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, e deixe o seu like, isso é muito importante, pois o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo, e recomenda para mais pessoas, e deixa aqui nos comentários, quem você acha que cantou melhor? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado a todos por assistir, vejo vocês no próximo vídeo E aí